Música Décimo domingo do tempo comum, segue-me. A liturgia de hoje nos fala da fé ligada à prática. Jesus quer o que vem do coração e que o sigamos na prática de sua misericórdia, pois ele não é rígido, nem se atém a práticas externas. No livro de Oséias capítulo 6, versículos 3 a 6, fala-se da presença de Deus, que vem a nós como chuva que molha a terra. Não quer a euforia ou fogo de palha da neblina ou do orvalho que evaporam e desaparecem. Ele quer perseverança em viver o amor e não se contentar só com oferendas ou exterioridades. Na carta aos Romanos capítulo 4, versículos 18 a 25, Paulo dá o exemplo da fé de Abraão que esperou contra toda esperança, acreditou que para Deus tudo é possível e cumpriu suas promessas, dando-lhe terra e descendência e o tornando pai de muitas nações. O Evangelho de Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13, mostra que Jesus acredita no homem em quem ninguém acreditava. Mateus, cobrador de impostos, tido como corrupto, explorador do povo, ligado ao Império Romano, Jesus o chama para segui-lo. Mateus o segue para estar com ele e imitar suas ações, tendo-o como modelo. Mateus muda de vida e provoca mudanças em seus companheiros pecadores que Jesus encontra em sua casa. Quem está de fora vê essa atitude de modo superficial. Quem está dentro sabe de suas intenções. Jesus vai aos pecadores que precisam de mudança de vida. Aos fariseus que o criticam por comer com cobradores de impostos e pecadores, Jesus diz, quem tem saúde não precisa de médico e sim os doentes. Aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus vem ao mundo para curar e salvar. É o que ele ensina aos discípulos. Ser uma igreja acolhedora, misericordiosa, missionária, capaz de sair de seu conforto, sair às periferias geográficas e existenciais, aos afastados, às pessoas que precisam da presença da igreja. O Papa Francisco nos diz, Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não uma igreja preocupada com ser o centro, o que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz, a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem o horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, Espero que tenhamos medo de nos fecharmos em estruturas que nos dão uma falsa proteção, em normas que nos transformam em juízes implacáveis, em hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sempre, Dai-nos vós mesmos de comer. Para anunciar o Evangelho, Há só uma saída. Seguir pelas estradas da missão, que não são fáceis, pois nelas pode acidentar-se, ferir-se ou enlamear-se. São esses os caminhos que Jesus percorria. O mestre de Nazaré andava por esses caminhos em sua missão, de anunciar o reino com sinais concretos de amor, atenção e cuidado para com as pessoas. Ele é o bom samaritano diante do ferido que se compadece e não hesita em interromper seu itinerário para cuidar. É o agir de Jesus que nos leva a sair e ir ao encontro de quem mais precisa. Que Deus abençoe todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.